Vamos lá, nós estamos falando agora com o Rogério Guedes, que é pré-candidato pelo PL. Rogério, fala pra nós a importância, a força-tarefa de fazer um evento como esse. É, na realidade nós vemos aí a dificuldade que os nossos irmãos do Sul estão passando devido a tudo que aconteceu ali. Nós começamos essa arrecadação já há alguns dias atrás, fora esse movimento do nosso presidente Bolsonaro. Como o nosso presidente estava internado e não conseguiu fazer esse movimento de arrecadação antes, agora ele saiu do hospital, ele colocou que o estado de São Paulo foi escolhido seis cidades pra fazer essa arrecadação, pra levar ali pros irmãos do Sul. E o Rio Claro foi uma das que foi escolhida por ele, nós levamos pra ele a cidade, ele tem um carinho muito grande pela cidade, acompanha o que vem acontecendo na cidade. Então o Rio Claro, ele escolheu aí especialmente pra estar nesse foco aí da arrecadação. O fato de ter mais de 70% de eleitores aqui na cidade contribuiu também pra vinda dele? Contribuiu muito. Rio Claro é uma cidade totalmente conservadora, muito conservadora, né? E ele teve muitos votos aqui em Rio Claro, então a gente leva todas as informações do município pra ele e é um dos motivos também que ele tem esse carinho pelo nosso município. Então ele vem aqui pra retribuir tudo que Rio Claro colocou aí, depositou de confiança pra ele. Nós sabemos que em Ribeirão Preto houve uma doação bem expressiva. Você acredita que aqui em Rio Claro não será diferente? Com certeza. Eu acredito que o povo rioclarense aí, ele tá empenhado realmente, né? E eu acredito sim que o resultado será muito positivo. Nós temos várias doações aí, até de empresários que já doaram até caminhão fechado. Então eu acredito que vai ser muito positivo também com relação ao município de Rio Claro. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti